Olá, gente, tudo bem? Hoje, atendendo a um pedido aí no canal, eu vim falar sobre a questão da reforma administrativa e como ela impacta nos concursos aí. Então, coloquei até que os concursos que a gente vem trabalhando, né, são alguns aqui, então, por exemplo, os novos concursos serão afetados Sorocaba, Mairim, que era Sariguama, Mogi das Cruzes, Mauá, enfim, tem outros também, né, que estão aí, mas essa reforma administrativa proposta agora pelo governo federal, recentemente, e como é que ela, se ela afeta ou não, os concursos atuais, você que está aí estudando, está acompanhando o nosso canal. Então, primeira coisa, gente, a reforma é um processo complicado, essa reforma, por quê? Ela mexe na Constituição, então ela tem que ser aprovada por mais de três quintos do Congresso, é uma votação bem complicada, tem que ter uma maioria bastante ampla, e ela traz pontos muito polêmicos aqui para o serviço público. entre eles, né, um ponto que tem chamado a atenção aí de todo mundo, e veja, a minha análise aqui, ela não está no viés político nenhum, mas, claro, aqui é um canal de concurso, e, obviamente, que a gente tem uma posição contrária a essa reforma, e nós vamos falar por quê aqui, porque realmente ela tira todo o sentido da questão do serviço público. Então, primeira coisa, pode afetar os novos concursos ou não? Depende, tá? Depende muito. Primeiro, ela não traz uma regra de transição. Então, esses concursos, eles vão acontecer agora. A PEC está tramitando. Ela é difícil. Eu, particularmente, não acredito que ela passe. Mas, gente, se fizer um acordão aí e a coisa andar, é preocupante. Então, nós temos que ir lá, entrar em contato com os deputados, senadores, você encontra no site da Câmara, no site do Senado, os e-mails, os contatos. É importante que você faça o seu trabalho na base aí, porque, se não, o que vai acontecer? Primeiro, acaba a estabilidade. Então, essa coisa de que nós somos servidores, temos estabilidade, para quem já está no serviço público, para quem já fez o concurso, já foi aprovado, já foi convocado, já está trabalhando, não vai mudar. Mas, para quem ainda não entrou, aí podemos ter problemas. Por quê? Vou explicar. Se você passar num concurso, você está aprovado, mas você não é servidor ainda, então você não tem direitos ainda garantidos. Você tem uma expectativa de direito, mas você não é servidor ainda, você não foi nomeado, não está empossado, então a regra pode te afetar, sim. Então, vamos falar um pouco do que acontece. A grande mudança, a polêmica, ele acaba com a estabilidade. Hoje, para você ser servidor público, ou funcionário público, como é o caso de MyLink, você presta o concurso, é aprovado, depois você sai lá a convocação, você é convocado, aí você é convocado para tomar posse, você toma posse. Você passou, tomou posse, você já é servidor público. Aí você tem um período de três anos, que você faz o estágio probatório, mas você já é servidor público ou funcionário público. No caso da reforma, vai ser diferente. Eles criaram uma coisa chamada, é até um nome estranho, vínculo de experiência. O que é isso, vínculo de experiência? Você faz a prova, passou na prova, foi convocado, por exemplo, tem 20 vagas, eles podem chamar lá 25, 30, ou chamar mais candidatos. Aí esses candidatos, eles vão ter um vínculo de experiência. Eles não serão servidores públicos ainda. Tem um período de no mínimo dois anos, no mínimo dois anos, para que eles sejam ali, é uma espécie de treine, fica ali, tal, trabalhando, o chefe vai te avaliando, aí chegou no final desse vínculo de experiência, que pode ser até no mínimo de dois anos, ele pega e fala, eu quero contratar esses aqui, esses aqui eu não quero. Tá? Então, mesmo que você passou lá em primeiro, se o chefe, quem te avalia lá, fala, ó, não serve, não serve. E aí você não entra. E você não é servidor. É o contrário do que acontece hoje. Hoje você passou na prova, tomou posse, está nomeado, você já vira servidor. Aqui não. Você tem esse vínculo de experiência. Você não vai virar servidor sendo, passando no concurso, sendo convocado. E o que é mais preocupante, essa questão ainda depende de uma regulamentação, de uma lei para regulamentar isso. E o prazo mínimo é em dois anos. Então, eles podem aumentar para três, para quatro, para cinco, para dez. Olha só que preocupante essa situação. Então, aí depois, né, pela regra lá da PEC, desses dois anos no mínimo, ainda você teria um ano de estágio probatório. Aí sim, você seria efetivado enquanto servidor, mas teria um ano. Porém, né, a estabilidade, ela fica aberta, tá? Ela não tem mais essa questão da estabilidade. Então, isso é preocupante. Por quê, gente? Apesar de falar que o servidor não pode ser demitido por motivos políticos, a gente sabe o que acontece. Então, numa crise do coronavírus, aí, por exemplo, poderia mandar um monte de servidor embora. E aí, a julgar a culpa no coronavírus. E poderia ter aí um motivo político por trás disso, só que aí fica difícil saber, né? E isso, por enquanto, está restrito ao governo federal, mas, né, as prefeituras, se mudar a PEC, se mudar a Constituição, fica aberto para que os municípios, os estados, eles façam do jeito que eles achem que tem que fazer. Então, isso é muito preocupante, gente. Por quê? Está tirando da Constituição e deixando leis para regulamentarem isso. Então, vai para o campo chamado infraconstitucional, que qualquer maioria simples muda as leis rapidamente. para mudar a Constituição é mais difícil. E isso é uma garantia. Outro risco também que está nessa PEC é que ela dá uma autonomia para o presidente criar cargos, mexer, extinguir, por exemplo, autarquias, INSS, essas coisas, tá? E aí, isso também é preocupante do ponto de vista que uma parte até tem razão de que realmente o presidente eleito poderia ali fundir ministérios, por exemplo, teria essa autonomia. É polêmico, mas não é tão fora da razão. Agora, criar cargos, extinguir cargos sem passar pelo Congresso, aí já é preocupante, né? Porque dá um poder ao presidente que é extremamente preocupante, tá? Dependendo de quem tiver lá a presidência. E aí você tem, por exemplo, fim da licença-prêmio, alguns técnicos, exceção da saúde e da educação, ainda poderiam acumular, mas os técnicos não mais poderiam acumular. Hoje tem uma previsão lá para você acumular com um cargo técnico-científico. Isso estaria sendo retirado também, né? Outra coisa importante falar é que a estabilidade, que eu comentei lá atrás, ela ficaria apenas as carreiras típicas de Estado. E aí não está citando quais são essas carreiras. Mas, nas entrelinhas, seria a segurança pública, então os militares ali, as polícias, né? O pessoal militar e o judiciário, os juízes, os promotores, eles seriam essas carreiras típicas de Estado, estariam preservados aí a sua estabilidade. Mas o restante não. O restante perderia aí a estabilidade. E isso também é preocupante. E ela traz outras preocupações. Exemplo. não foi colocado inicialmente, mas há ali aberturas para que isso aconteça. Equiparar o salário do serviço público com a iniciativa privada. Então, aquelas carreiras que ganham mais, exceção do judiciário, né? Que está fora disso. Teria um teto ali para você começar no serviço público. O que também afeta muito algumas carreiras. Outra preocupação. A PEC não traz uma regra de transição. Então, você que está aí prestando concurso Sorocaba, Mairim, Carassariguama, Mogi das Cruzes, Mauá, enfim, outros concursos aí que estão aí estão acontecendo, né? E vão acontecer. Não tem regra de transição. Então, se a PEC passar, a gente não sabe como vai ficar. Por quê? Até o momento de você ser nomeado, você ainda não é servidor. É uma PEC difícil? É. É uma PEC complicada? Traz pontos muito polêmicos. Eu falei aqui só de alguns, mas tem muitos outros pontos polêmicos. E pode passar? É difícil? É difícil. Na minha visão, é muito difícil essa PEC passar. Mas, gente, a gente não pode dormir, porque se não, ela passa, e aí, praticamente, a carreira do serviço público vai ficar muito parecida com a questão da iniciativa privada. E alguns podem falar assim, mas isso não é bom? Não. Por quê, gente? Existem certas carreiras no serviço público que você não pode estar sujeito às influências de quem está comandando, das influências político-partidárias, eu digo aqui. Então, algumas carreiras, elas são essenciais para o funcionamento, para a sequência do serviço público, que precisa ter algum aperfeiçoamento. Sim, eu acho que precisa, que o mau servidor, ele precisa responder quando ele não presta um serviço de qualidade, quando ele é relaxado, quando ele não cumpre, quando ele não cumpre seus horários, quando ele é um servidor que não atende bem a comunidade, enfim, precisa? Sim, eu defendo isso. Acho que o servidor público tem que se preocupar em prestar um serviço de excelência. Sim, os servidores devem trabalhar, sim, com excelência. Agora, essa PEC, ela tira, ela afeta os bons servidores. Aqueles que prestam um bom serviço, aqueles que são pessoas dedicadas ao serviço público, e que muitas vezes recebem uma ordem que é contra os interesses públicos, e eles resistem a isso, e aí podem ser demitidos. E quando você tira esse freio que está na Constituição, e abre isso para as leis infraconstitucionais, que são mais fáceis de ser aprovadas, gente, pode acontecer de tudo. Pode mudar totalmente a característica, e a gente ter aí o serviço público bastante esvaziado, ou um serviço público muito partidarizado, ideologicamente eu estou falando. E isso não é bom. Isso não é bom. Isso certamente vai preocupar. Então, gente, você que está estudando, tem que estar atento. Tem que procurar lá os deputados, os senadores, tem que estudar aí sobre essa reforma, porque ela é preocupante, ela afeta pontos essenciais aí do serviço público, ela dá uma esvaziada no sentido do serviço público, porque, como eu falei, mesmo que você passe na prova, isso não é garantia, porque você ainda vai ser avaliado por uma pessoa, e a gente sabe que muitas vezes, ou por um grupo de pessoas, a gente sabe que muitas vezes essas avaliações pecam, e aí é preciso discutir essa avaliação, sim, é preciso. Existem vários modelos aí que poderiam ser colocados, como a avaliação que a gente chama de 360, aquela que não é só uma pessoa que te avalia, mas é um grupo que te avalia, um grupo que trabalha contigo, e isso é importante, porque a gente teria uma avaliação talvez mais precisa, colocar mais critérios objetivos, critérios que você pode aferir tranquilamente, seria uma proposta para que possa a gente melhorar o serviço público, sim, isso pode ser feito, mas essa reforma, ela não vem nesse sentido, ela vem no sentido de tirar a estabilidade do servidor, de tirar uma série de conquistas importantes e de colocar na mão dos dirigentes políticos decisões, muitas vezes, que vão afetar os servidores públicos, como, por exemplo, demitir. Você imagina numa cidade pequena, ou nessas cidades por aí, onde a política, ela é, o tempo todo, ela afeta muito a vida do cidadão, e as pessoas se conhecem, são muito próximas, você ser chefe de um governo, muda o prefeito, aí ele fala, esse cara foi chefe de outro governo e tal, aí tem uma diminuição de arrecadação, ele fala, vamos mandar ele embora, faz lá uma avaliação, diz que você não produziu, e manda você embora. Então vai afetar muito a vida de pessoas, de muitas famílias, que vão ficar ao sabor, você vai ter que ter dedos, para trabalhar no serviço público, por exemplo, os cargos de chefia, a tendência é que ninguém queira ocupar, ou que só os comissionados ocupem, porque, como é que você vai ser chefe de um governo, se muda, aí o governo depois pode estabelecer ali um processo, para te tentar tirar do cargo, ou dizer que você não serve mais, e te demitir, a estabilidade vai deixar os servidores à mercê, das pressões políticas, muito mais do que já acontece nos dias de hoje. Então, gente, é terrível essa reforma. E a gente aqui, o meu canal, o professor Fabio Inácio, assim como tantos outros aí, canais estão se posicionando, a gente é contra essa reforma. A gente não é contra discutir a melhoria do serviço público, de maneira nenhuma. Eu acho que tem que se discutir, formas de avaliação, critérios, temos que discutir sim, mas não dessa forma que está colocada. Tá bom, gente? Então, qualquer informação, a gente vai falando para vocês e repetindo. Para o pessoal que está prestando, se a PEC for aprovada, e ela entrar em vigor, ela pode sim afetar os concursos, caso você ainda não tenha sido nomeado, não tenha acontecido o concurso, se você passar, se você ser chamado, se você ser convocado, e se você ser nomeado, você vai ficar sujeito sim, à nova PEC, até porque não há uma regra de transição. Então, de repente, vai surgir aí nos debates, no Congresso, uma regra de transição, para quem está, por exemplo, aprovado, ou para quem já, para quem já é servidor, não afeta. Mas para quem ainda não é, não tem o direito garantido. Tem uma expectativa de direito. Ah, eu estou numa lista lá para ser chamado. Se eu for chamado após a entrada em vigor da PEC, e já tiver alguma regulamentação que diga que quem entrar agora, passa a seguir isso, então vai ter que obedecer o vínculo de experiência, eu vou ter que estabelecer o vínculo de experiência lá. Inclusive, o que eu não falei aqui também, esse vínculo de experiência não te garante a remuneração, nem isso está garantido, a remuneração daquele cargo. Você pode ter uma remuneração ali de um período de vínculo de experiência, que é menor, obviamente. Então, são muitos pontos assim, que estão em abertos, na verdade, e que podem aí colocar algumas armadilhas para os servidores. Tá bom, gente? Então, a gente vai informando, vai falando para vocês, conforme o andamento, foi mandado essa semana, na quinta-feira, e nós vamos informando para vocês aqui no canal. Obrigado, gente, e até uma próxima.